Uma informação antes da gente continuar aqui o programa. Um avião da Força Aérea Brasileira caiu agora há pouco em Natal, no Rio Grande do Norte. Aeronaves sofreram um problema técnico nos motores. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vai investigar o acidente para identificar a causa da queda do avião. O piloto foi resgatado pela equipe de salvamento da FAB mas não teve a identidade revelada. A Jovem Pan continua acompanhando as informações e a qualquer momento vamos trazer mais atualizações. Muito bem. Só observação de que um caça não pode sofrer defeito porque é uma aeronave de guerra. Precisa ter investimento na defesa do nosso país. Já imaginou um caça israelense tendo problemas mecânicos durante um voo sobrevoando o território do Hezbollah?